Meu nome é Lívia, eu sou da Wizard de Rio Claro. Today you will learn the difference between also, as well, and to. Let's do it! Ok, teacher, quando é que eu vou usar as well, also, to? Se tudo significa também. Also, você sempre vai usar no começo de uma frase. Então, por exemplo, I love to study at Wizard. I also love to study at Wizard. Sempre no começo, always at the beginning. Quando você vai falar to, você vai sempre at the end, sempre no final das frases. Então, por exemplo, I love to work at Wizard. I love to work at Wizard to. Sempre num ramo informal. Os americanos gostam muito de falar o also e o to. Agora, quando você tá num ramo mais sério, um ramo mais formal, falando com o teu chefe, numa entrevista de emprego, fica mais bonito, mais fancy, você usar o as well, como os britânicos fazem. Então, por exemplo, I love to study English. I love to study English as well. É super simples, é só você lembrar. Also, no começo, to e as well at the end. Sempre diferenciando o to para momentos mais informais e o as well para momentos formais. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Don't forget to subscribe, share with your friends. Deixa aqui nos comentários quais são os próximos temas que você gostaria de ver nós falando sobre. Com a Wizard, you learn. Bye!